Música 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 Cá estamos nós, seis de amor Terceira e última parte deste sábado especial, com quem? Com os nossos, neste caso, seis finalistas da quinta edição da Casa dos Segredos Para quem? Peço mais um caloroso aplauso Porquê se estão quase três vezes e meia atraves numa casa! Não é para todos! Música Bom, vocês eram, se vocês eram os espectadores de outras casas? Sim, sim. Achavam que era assim tão difícil? Ahhh...não eu não. Não, eu não achava também. Pensavam que era mais mais sófres, tudo mais tranquilo. E...時. No início eu fiquei um bocado naquele, principalmente se forem às despedidas, não... Eu considerava que as pessoas estão a chorar porque... Isso foi até gritares, Cristiana, apelemos para mães. Foi dramático. Vocês estão a gritar como é que, se então, pouco tempo se conseguem pegar umas às outras. E eu senti isso na pele quando saiu a Cristiana e quando saiu a Cíntia e outras pessoas. E quando houve várias ameaças de concorrentes que afinal não era, era mentira. Sim, sim, sim. O que é que era mais complicado, Agnes, por conta de gerir dentro da casa? As emoções, a saudade. Para mim foi o ponto mais fraco que tive. É a saudade dos meus filhos, de resto, lido com tudo. Não há nada que me deixe abaixo. Pois não, nós bem-vindos. Lá vi o Samil, lá dentro mesmo. Mas é difícil. É muito intenso. É difícil. Eu era às horas. As horas? Às horas, sim. Como assim? Não saber a que horas são. Tem tempo para fazer isto? Tem tempo de ir ali? Sim, havia... Sim, porque vocês haviam momentos que calculavam que horas seriam, nomeadamente os diretos. Mas depois, passado um pouco de tempo, perde-se a noção, verdade? E digam-me uma coisa. Já agora pergunto aqui aos desportistas. Vocês treinavam quantas vezes por dia? Era uma vez... Uma a duas vezes por dia. Uma vez... Uma a duas. Mas era de manhã. Olha, se tivesse a belinha dentro de casa, não parava. É, olha, por acaso... Era dar voltas à piscina... E tu vinhas atrás com os teus caminhados. Porque a gente sempre comprava água. Isto! Não para que é esta senhora? Uma folga eléctrica a correr. Era muito. Mas vocês treinavam de manhã e depois... E ao final do dia. E ao final do dia. Era também uma forma de rotinar, de desenroviar a cabeça. Não era só pela parte física. Eram uns a treinar e eram outros. Eu não sei se vocês reparavam. Vocês estavam sempre a comer ou era impressão minha? Não, era mesmo que estavam sempre a comer. Não, quem é que comia mais dentro da casa? A Flávia ou a Liliana? O pá. Mas casais-se... Não, o pá diz a Flávia. Que eu é que comia mais. Sim, porque tem que vir para aqui, querida. Mas olha que te vou dizer uma coisa. A moça ao vivo não tem nada a ver com a moça na televisão. É verdade. Aliás, e agora ficaste... Ela não é cristiana. É Crisbunda. Toda a gente a conhece assim, não é assim? Já te chamaram Crisbunda na rua? Todo mundo me chama Crisbunda. Oh, Deus. Que bom. Obrigado, Pedro. Agora, a Cristiana vai Crisbundar. Antes já fizeram um ursinho com Crisbunda. Ai, que amor. Que amor. Portanto, a Cris e nós todos vamos Crisbundar ao som de um novo tema da nossa Agnes. Agnes, por favor, dê isto então ao palco. Não é Agnes, exatamente. Um aplauso à nossa Agnes. Agnes, que vai cantar um tema do seu nome. Summer. Aí vai ela. Aí vai ela a desfilar. Ela não é aquela desfila, lá está. Que bom. Que bom. Tchau. 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 Agnes. 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 É uma música de verão, mas que também se ouve muito bem no inverno. É, e a pessoa lá em casa, até pode aproveitar. Ah, maravilhosa. Lá está. Lá está, isto aquece qualquer inverno esta música de Agnes. Quente. 760. 760. 1060. Tem 32 minutos para aquecer. Para aquecer os dedinhos. Os dedinhos. E ligar o 760. 1060. Porque agora está tudo quente aqui. E depois vai aquecer o quê? A sua vida já é janeiro este mês longo e frio. Mas frio à séria. Vai aquecer um bocadinho. Porquê? Por quê? 7500 horas. Olha. Quem é que não aquecia? Só não aquece quem não liga. Só não aquece quem não liga. Os 760. 200. 500. Olha, galera. É só para vocês dizerem 500. Vidal, isto estava tudo quente. Estás cansado. Isto da passagem de não trabalhar, sempre para trabalhar, sempre para trabalhar. Muita pessoa fica mais pesada, não é? É para vocês. Ai, 760. 200. Ai, nós temos sempre força para dizer coisas boas. E para vocês já consigo. E para vocês já consigo. Lá está. Olha, agarra neste prémio se quiser e vai viajar para um sítio quente. Para um sítio quente. Não é? Agora, comece já a sonhar. Não é tão bom sonhar. Está a ver palmeirinhas, coqueios, areia branca. Palmeirinhas, o mar, os golfinhos. Tchuca, 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 tchuca. Tchuca, tchuca. Tchuca, tchuca. Os golfinhos. Os golfinhos, claro. Que é o barulho, mergulhar em tchuca. Queres a explicar. As pessoas perceberam. Mas, não sei-vos que há pessoas que não percebem, não Neyron? Ah? Às vezes, tu pensas, tchuca, o belinho. O que é que queres dizer com isso? É isso. Não interessa nada? Bom. 760. Então, é isso. É isso é que interessa. É marcar o número. E ser hoje o feliz contemplado. Já pensou a sua vida a arrancar 2015 com 7500 euros? São 7500 boas razões para marcar um 760, 200. Já sabe que estes 7500 euros são realmente 7500 euros. Ou seja, não são dedutíveis em impostos. Nada. É um cartão que leva para a sua casa. Ou seja, que vai ter consigo a sua casa. Vai. Com 7500 euros para gastar onde quiser. Dentro e fora do país. Por isso é que dizemos que é um cartão de fala-línguas. Porque pode fazer compras e adquirir tudo o que quiser noutro país qualquer. Adquirir? Adquirir. A pessoa adquire. A pessoa com 7500 euros já não compra. Com 7500 euros a pessoa é outra qualidade, outra categoria. Prémio com propriedade, diz Nuno Herói. E diz muito bem. E a única coisa que é que não pode fazer com este cartão? Levantamentos. E transferências. De resto para fazer? De resto este cartão é um fácil. É pumba. Pumba na fofinha. Até aos 7500 euros acabar. Tudo o que quiser. Ou então o que é que faz? Tem o seu ordenado, está a ver? Agarra. Põe de lado. Pezinho de meia. E depois faz o que? Agarra neste cartão que fala-línguas. Na hora diz isso. O Nuno Herói diz isto tão bem. Diz outra vez. Fala-línguas. Fala-línguas. E depois agarra neste cartão e pode obviamente fazer as suas compras de supermercado, pagar as continhas, comprar um eletrodoméstico, por exemplo, e de férias. Comprar um carrinho. Olha, o Pedro neste caso está sem carrinho, que ele perdeu o pin, não é? O carro. Três meses ali paradinho. Falceu. Falceu. Ou então se não quer comprar o carro, mas o seu carro precisa ali de um arranjinho, está a ver? Pronto, tenho aqui 7.500 euros. Também se for a sua cara metade precisar de um arranjinho, também pode com 7.500 euros. Pode. Se não tiver a cara metade com 7.500 euros, arranja a cara metade também. Arranja. Surpreende pessoas com 7.500 euros, não é? Está realizado? Olha, faz aquilo que bem entender. Agora, se não ligar o 760. 200. 200. O que é que vai acontecer? Não vai sair de certeza absoluta. Agora, se fizer basta um investimento de 60 cêntimos mais IVA e pode ser hoje um feliz contemplado e estar à conversa connosco. Já não falta muito tempo. Tem quanto tempo? O que é que diz ali? Trinta, vinte e muitos minutos. Vinte e oito minutos para marcar o 760. 200. Olha, menos de meia hora, não é? Olha que isto passou-se aqui num estante. Não é? O que é bom está a passar bem. Só isto e isto. Temos estas quatro estações neste estúdio. É que é? Temos primavera, verão, trovoada, trovoada, tudo. Trovoada. E portanto, passa rápido. Vá ligando o 760. Oi. Vê-nos que é? Aqui há de tudo. E agora, vamos passar para a parte do verão, graças a Deus. Ai, meu Deus, que venha o amor. Que isto estava uma trovoada que não se aguentava. Venha o amor. Ai, o amor. Porque o amor move montanhas. Tudo. E casas dos segredos. Eu sei. Ora, veja. Vem. O que me traz aqui hoje é o amor. De nada mais. A tu. O seu segredo é o grande amor da minha vida está na casa. A sério? Vá. É mentira? Não. Pareceu-me que eu valia um beijo. Estou errado? Não. Essa mulher está-me a tirar a ser. Vou ficar apaixonada. Não estava à espera de encontrar uma pessoa que eu gostasse tanto aqui na casa. Um santo esquímica como ele. Amor. Sim. Eu e a Liliana estamos a começar a ter uma cena. Gostei. Eu tenho gostado imenso de estar com o Hugo. Nunca imaginava sentir isso numa pessoa tão rápida não. Mas já estás a gostar dela demais. Eu tenho que ir. Eu estou no Brasil. Não. Não me mates bem. Esta é a senhora que mudou a minha vida. Estou a tentar com o que eu fico caindo por ti. Estou a tentar. 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 E eu que eu fiz. É o que eu fiz. Foi fraco o beijo. Foi bom, Rocha. O que estás a agarrar a mim? Tu agarras por mim. Quero ser feliz comigo? Sim, muito. Foi o destino que nos juntou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Dando para mim que algumas imagens já deviam me ver naquela cor sépia. Ah, sim? Estão cheias de pó. Não é muito antigo, não é, Flávia? Não é, Bruno? Pois é, até vimos ali. São antigas. São antigas. Mas tu foste o concorrente dentro da casa que beijou mais mulheres. Foi o que me deram mais missões para isso. A voz é tremada. A voz é má. A voz é má. A voz é má. Já lembras-te das raparigas que já beijaste dentro da casa? Claro que agora estás comprometido e recomenda-se. Sim. Passou-se tanta coisa dentro da casa que eu neste momento só me lembro. A gente lembra-se. Só me lembro da Elisabete. A Flávia. Não me recordo, sinceramente. A Flávia. E a Elisabete. E agora a Elisabete. E a Inês. A Inês. A Inês. Acho que não. A missão não viu. Pois é. Tive uma missãozita qualquer que foi a missão dos bombeiros. Acho que sim, também. São missões difíceis. Muito difíceis. A gente vê na cara dele a dificuldade em cumprir esta missão. Eu não queria mesmo fazê-las. Fui mesmo a ouvir a toda hora. Olha, e uma coisa é certa. Nós vimos ali com cada beijo que aquilo até pitava. Que aquilo até pitava. Aliás, vimos um beijo molhado que foi o Daniel e a Daniel era na piscina. Por isso é que é melhor possível. Agora, e o beijo molhado, o beijo de compaixão vai dar... Menos. Vai dar em quê? Em quê? Casamento? Condulações. Ah. Vamos falar disso? É. É. Pois é. O que tu disseste, o fofoqueiro de serviço, diz-me lá quem a condulou com quem à séria? A Flávia e o Bruno. Foi. Foi. Não me recordo disso já. Já foi nesse tempo. Ele está fraco de memória. Eu reclamo porque eu não conseguia mesmo dormir e tive que sair do quarto e... Pois que isso é bom. Não consegue dormir. Era com som. Era com áudio. Sim. Ah, mas também não conseguia dormir. Também não conseguia dormir. Era uma coisa que mudava muito. Essas ambulações ou vocês perdoavam ou toleravam o facto de haver ali amor dentro da casa? Não é? Eu tolerava até a hora de dormir. Não tolerava até a hora de adormecer. Depois quando eu adormecia faço o que vocês quiserem. É bem entender. Eu já estou dormindo e tenho um sono pesado. Eu não sou de intrigas, mas afinal o Bruno e a Flávia foram mais ruidosos. É assim, eu também... Não eram tão viidosos, mas também ouvi alguma coisa, mas não tenho a certeza. Entre o Pedro e o Fofinho. Oh Bruno, como assim? Foi abraço de carinho. Foi eu. Eu estava a entrar no quarto, mas eles se prepararam. Agora não tenho a certeza. É verdade. Não tiveste fico. 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 A Liliana. E o Daniel. Também os incomodava muito. Não, porque... Eram mais ou menos. Eram sem sono. Sem sono. Não, eu não estava no quarto com a Liliana. Ah, quem é que estava no quarto? Quem é que estava no quarto do Daniel e da Liliana? Alguém? Como é que era? Conta-nos tudo. Era muito mau. Não conseguia adormecir. Também era barulhento. Era um bocadinho, emocionou-se muito e coisas assim. Já percebi tudo, Elizabeth. Aquela vossa primeira noite de amor foi vingança, não foi? Foi. Agora não dorme ninguém nesta casa. Eu estive a aprender e depois... Agora digam-me uma coisa que eu tenho curiosidade. Vocês quando estavam cá fora e viam estas ondulações. Nas outras edições também vimos isso. O que é que vocês pensavam? Como é que eles não se apercebem que as câmaras estão ali? Passava-vos isso pela cabeça. É que vocês depois acabavam por fazer o mesmo. Vocês esquecem-se mesmo que as câmaras estão ali? Um bocadinho. Chega-se a um certo ponto no programa, a fim do primeiro mês, que não sou mais a se esquecer completamente as coisas. Aliás, a Elizabeth teve o cuidado quando vocês se envolveram a dizer. Oh Bruno, ponha manta por cima. Mas também foi só essa manta. Pois foi. Ora, estavas a dizer Gisela que eu não ouvi? De... o quê? Ah! 760! Eu tenho muita informação, Gisela. Tu tens que perceber que isto hoje é uns nervos muito grandes. Eu estou com quatro orelhas. Olha que ainda não vi. Olha, liga! Debaixo do edredão, por cima, com ondulações... A esta hora já estava assim, não é? Já estava assim, tipo... Ai, o que é que o Bruno disse? Ai, o que é que o Bruno... O que é? O Bruno não disse aquilo. Ficou tudo assim. Tu não és bom para isto. É bom que as tuas liguem o 760. Não fiquem congelados a caminho do 760. Não fiquem congelados a caminho do 760. Porque se não teclarem o 760. Não podem ganhar. É que a gente fala de discussões, fala de momentos divertidos. Falamos do amor e congelar... Pumba na fofinha. Congelar... Isto é para dures. É? Agora, temos que ser dures. Mas é assim. Não precisa de ser assim tão duro a marcar o 760, 200, 500. É só preciso ter jeitinho. Jeitinho da dente. Ele tem jeito para a coisa. Não seja assim, Lisabete. Ele tem jeito para a coisa. 760. 200, 500. Temos... Temos não. Tem 21 minutos para poder ligar. E temos. 7.500 euros para dar. Ah, temos é 7 minutos. Você tem 21 minutos para ligar o 760. E nós temos isto para dar. Nós temos isto para entregar. 7.500 euros. Já viste coisas de câmaras tão diferentes? Eles bailam. Eles bailam. Eles bailam. Eles bailam. Isto é tão giro. Eu já estou a ver o violarinho em pá e firma a 3.3. E passa suavemente para a 4.4. Está a ser uma loucura. E vai. E marca. Epa. Vamos ao violarinho pá. Começámos mesmo o 2015 em Novara. Estamos em 2015. Podes dizer, com certeza, estamos em 2015. Pois estamos. Ah, em 760. 20 minutos. É o tempo que tenho e depois as linhas telefónicas vão em cima. Vamos encerrar. Nós estamos aqui a brincar. Mas lembre-se que temos este passatempo. É o prémio do dia. São 7.500 euros que vamos entregar hoje a uma família portuguesa. E já não falta assim tanto tempo. Porque aqui o programa pode puxar para trás. Está aqui. Mas o passatempo não pode. Se só tem 20 minutos, são mesmo 20 minutos para marcar o 760, 200, 500. Lembre-se. Vamos lá celebrar o 2015 da melhor maneira com estes 7.500 euros. Com este prémio do dia que tem um cartão tão bom, que fala línguas. Olha, é uma coisinha assim muito boa. É retangular. É como os outros cartões todos. Têm 7.500 euros. Na realidade, também não estamos aqui para enganar ninguém. Não. É muito simples. Tem uma coisinha. A fofinha não é. Não é. É cartão. É cartão. Fofinha é o que lá vem dentro. Isso é que é. Calma. Calma. E fofinhos 7.500 euros. Fofinho 7.500 euros. Não vamos lá associar o fofinho a tudo. Agora é o que mexe. Não é. É o que mexe. Bom. 760, 200, 500. É este o número mágico que hoje, olha, pode mesmo fazer magia na sua vida. Por isso mesmo, está a ver. Já está a fazer magia. Não deixe. Magia. Não deixe desperdiçar esta oportunidade. Marque o 760, 200, 500. E lembre, são 7.500 euros. Olha, ainda agora faltavam 21 minutos. Olha, agora já faltam 19. Já faltam 19. Liga. Exatamente, Flávia. Muito obrigado. Liga. Qual é o número? 760, 500. É que nós estamos aqui a falar deste número, mas é muito simples de decorar. Basta pensar que é um número através do qual, se a pessoa liga, todos os sábados damos coisas boas. É. Hoje, 7.500 euros. Justamente, 7.500 euros. Só os 1.500 contos, temos todos a certeza de que fariam maravilhas na casa de muitos portugueses, se não mesmo na maioria das portugueses, das casas portuguesas. Agora, por sábado, de sábado a sábado, só um pode ganhar. Pode ser hoje o seu sábado especial. Para celebrar o dia de reis. Está aí a chegar. Não falamos o dia de reis. Não falamos. Já falamos do Natal, da passagem de ano. Olha lá, 7.500 euros. Não falamos do dia de reis. Porque depois do Natal, depois da passagem de ano, vem o dia de reis e a pessoa tem que não ficar como... Badoxa! A pessoa fica badoxa! Ai, por falar em badoxa, vamos dançar que ele está aí. Controla! está aí. Olha aí. Vai aqui! Um abraço, vamos dançar! Não tenha medo me agarrar Toque-me e me aperta Me amassar Hum, mas sim, não dá-to a gustar Não consigo me controlar Tenho cuidado da me congiar Não dá mesmo para parar Carta dá mesmo para controlar Controla, eu vou controlar Controla, eu vou controlar Carta dá mesmo para controlar Controla, controla Baby, eu gosto do teu jeito de agarrar Mas o poder de amor fazer alucinar Você sabe bem que eu tenho Vontade de te amar Não sei como vou te duvidar Sabes que eu gosto do teu jeito Para mim tudo é perfeito E tu, baby, vai Não tem medo de agarrar Qual que me me aperta Me amassar Mas se não na tua vista Não consigo me controlar Ten cuidado de toda a minha cuia Não dá mesmo para parar Carta dá mesmo para controlar Controla, controla, controla Controla, controla, controla Carta dá mesmo para controlar Controla, controla Tu, dança comigo Tira-te a sério Faz o que eu te digo Não vou falar a sério Costa-me tanto Chega mais preto Garra desse jeito Mas eu é perdido Sabes que eu gosto do teu jeito Pra mim tudo é perfeito E tu, baby, vai Não tem medo de agarrar Qual que me me aperta Me amassar Minha luna vai ser Não tem medo de agarrar Carreta, controla Não tem medo de agarrar Não sei se que você Controla Me cuidar de toda a minha cuia Não dá mesmo para parar Tá dá mesmo para controlar Controla, controla Controla, controla Controla, controla Tá dá mesmo para controlar Controla, controla Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tinha dado tantas alegrias dentro da casa. É verdade. Foi uma das músicas principais que estávamos sempre a escutar dentro da casa. Até porque se houver uma banda sonora, esta música fará parte da banda sonora da Casa dos Crescentes. Já sabias? Não sabia. Não sei se tu reparaste que até aqui atrás das câmaras estava tudo contagiado. Nós entrávamos 20, vamos sair para aí 25 ou 40. Isso é controlar, mas não deu para controlar. Ele é desgraçado. O vosso aplauso. Foi um grande prazer. Um abraço. Obrigada. Agora já só tenho 12 minutos para ligar o 760, 200, 500. Olha, depois dessa temperatura, o que é que você precisa? É mesmo sair os 7,500 euros. Depois de um programa deste, tivemos tudo, amor, paixão, ódio e intriga. O que é que tem mesmo? Tem que sair o dinheiro. Pois com certeza 7,500 euros à distância de uma ou mais chamadas para o 760, 200, 500, que é o único número do Sábado Especial, o mesmo número que já deu alegrias a 15 famílias vencedoras do passatempo do Sábado Especial. Hoje temos 7,500 euros. Já só tem 11 minutos e mais uns pozinhos. Quase 12 minutos para poder ligar o 760, 200, 500. Já acordaram? Ainda bem, bem-vindos, meus queridos. Estava-me aqui, estou sozinhos sem vocês. E vai ser música para os seus ouvidos quando o telefone tocar, porque primeiro você liga o 760, 200, 500. Mas após, se o seu número for sorteado aleatoriamente pelo computador, pois com certeza não ligamos nós, até essa chamada é a nossa conta. Veja só o que ainda é Natal e já estamos em janeiro. Tenho a bateria. E modo vibração, não é? Vibração. Voltamos a essa conversa. Vibração, o telefone, o som, também em... Malmaria, como assim? 760. 200, 500. Era a PID. Era a PID. Não era a PIPA, era a PID. 760. 760, 200, 500. Eu gosto tanto de fazer este programa. Este é o valor do passatempo do Sábado Especial. Pode juntar-se a uma galeria de famílias vencedoras e as 7500 euros vão fazer maravilhas na sua vida e na vida da sua família. É por isso mesmo que se puder ligar mais do que uma vez, pois ligue, senão uma vez vai pulo a concurso, não lhe garante ser o vencedor, mas também na realidade não sabemos quantas chamadas fazem os vencedores. Já quem tenha ganho com uma chamada para o 760... 200, 500. Já, mas também já quem tenha ligado o 760... E duas ou três vezes. Pois é, a sorte também faz das suas. Hoje pode ser o seu Sábado Especial. Para nós é especial todos os Sábados. Para si pode ser ainda mais especial hoje chegar à conversa connosco. E olhe que nós temos aqui um elenco de luxo. De luxo. Que acompanhamos ao longo de três meses e mais. E não está aqui toda a gente. E não está aqui toda a gente. Só um elemento. Pois sim. Para fazer a festa consigo no final do programa, nos últimos minutos deste primeiro Sábado Especial de 2015, depois de ter ligado o 760... 200, 500. Então vamos fazer a festa consigo. Por isso tem que ligar, deve ligar, para poder mudar, no fundo, as suas condições de vida, para poder melhorar o 2015, que agora começa para começar em beleza este 2015. 760... 200, 500. Só tem cerca de nove minutos para marcar. Não se distraia. Eu sei que o programa está muito bom e pode, às vezes, ficar assim... E vai melhorar. E vai melhorar. Mas não se esqueça que este passatempo está em jogo. E mais ou menos daqui a nove minutos as linhas telefónicas vão encerrar. Então aí já não há nada a fazer. Portanto, se ainda tem algum tempo para ligar, cerca de nove minutos, aproveita então... E-mail. Porque às vezes é só uma questão de segundos. Por 30 segundos já faz muita coisa. Faz-se muito... Nomeadamente ligar o 760... 200, 500. É um investimento de 60 cêntimos mais IVA, é o custo desta chamada. Lembre-se que com este prémio do dia, este prémio em cartão, não pode fazer levantamentos nem transferências, mas de resto está habilitado a fazer o que quiser. Por isso mesmo, comece já a pensar, mas não se esqueça, marque o 760... E agora, enquanto marca não marca, a nossa convidada especialíssima chegou a estudo e está desejosa de entrar. O vosso aplauso... Pipoca! Pipoca! Ai, que linda! Oh, que amor! Oh, Pipoquinha! Olá, Pipoca! Oh, Pipoca! Anda cá com os tios, tu não conheces estes tios, pois não? Ai, tão bom! Como é? Olha, a tia Elizabeth. Ai, também já foi para a tia Elizabeth. Oh! Bem-vinda, Pipoca! Olha, ela estava cheia de salvares! De todos vocês, pois qual é a coisa? E vocês dela também, não é? Imagina! Olha cá, oh tia, temos coisas para te dizer, Pipoca, está a chorar. Ela está a chorar porque está emocionada, não é, Pipoca? Pois é, a Pipoca está muito emocionada porque quer ver os melhores momentos dela, não é? É isso, minha querida. Então, olha, vais olhar para ali, está bem? Nós temos os melhores momentos da casa, os que eles querem são teus. Olha, sim! Sim! É isso, viva, viva! Vamos ver! Sim! Se tiverem fazer-te uma surpresa, é uma cachorrinha! Pipoca, bem-vinda à Casa dos Segredos! Desenfrenhinho! Pipoca! Oi! Olha como rosa, cabelos! Pipoca! O que é o reino? Diga-me! Ai, pá, sério, eu estou de amor! Ela só respeita o Daniel! Pipoca! Vejo que há uma proximidade grande entre os dois. Vai tentar formar casal com o Daniel? A pipoca acha que o segredo da Cristiana é que foi mãe aos 15 anos. Fala, pedido, eu vou tomar as portas. Este não é o segredo da Cristiana. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Como é que foi? Esta casa dos segredos para ti foi boa. Foi que gostaste? Sim, a Pipoca diz que sim, que gostou muito e que gosta muito dos concorrentes todos, não é? Olha, tens saudades da casa? Tem, tem muita saudade. E gostavas, e o que é que tu gostavas? Gostavas de voltar à casa, nem que fosse por uns bocadinhos. Estás tristinha porquê? Estás com saudades, não é? Ora, fala-nos da voz. Como é que ela é? Como é que ela é? Ela era boazinha para ti. Ela não diz. Não era. Diz que recusa-se a falar sobre a voz porque a voz é a voz. A voz não tem imagem. Mas tinhas saudades dos concorrentes, não tinhas? Tinha, muitas saudades. Olha, estás com medo do quê, amor? É do Nuneiro? Olha, Pipoca, olha o tio. Não faz mal? Amanhã começa o novo desafio final. Quem é que tu achas que vai entrar? Quem é que gostavas que entrasse? O Bruno já sabemos. Eu tenho certeza que gostava que entrasse. A Vânia também. Quem é que gostavas que entrasse? O Pedro? Sim, o Pedro. Ah, pois ela... Olha o que ela gosta do tio. Pois, com certeza. E mais, quem é que gostavas mais? Tu és muita gira, pá. Ela queria dar um beijinho. A quem é que querias dar um beijinho agora? A todos, não é? É. É isso. Pronto, a nossa Pipoca... Está emocionada. Está emocionada. É natural. Porque uma coisa é estar dentro da casa. Outra coisa é ter as câmaras todas apontadas para ela, não é, Pipoca? E aquilo 24 sobre 24 é uma canseira, não é? Dá cabo do psicológico de uma pessoa. Pois é. O teu psicológico também ficou afetado. Ficou, ficou. Oh, queres dormir? Não, pois... Oh. Ah. Quer dar beijinhos ao Pedro? Ora bem. Enquanto a nossa Pipoca mata saudades de todos os ex-concorrentes, no fundo, dos seus amigos de casa, nós temos para si uma notícia. Já só tem 4 minutos, 4, para poder ligar o 760... O Pedro Chileto. Ela é um amor. Ora, e estes 4 minutos vão passar ainda mais rápido que passou o programa todo. É. Parece que foi há bocadinho que começámos, até começámos mais cedo. Estávamos lhe a dizer, olha, que isto vai ser um programa da romba. E foi. Obrigados. E foi. Obrigados. Porque ajudaram aqui momentos maravilhosos. E, portanto, passou num instante. Tem estes 3 minutos e 40 para ligar, que ainda dão para fazer muitas chamadas para o 760... 200, senhor. E quando eu digo muitas chamadas, é para muitas pessoas e cada uma delas para o fazer com ponderação e bom senso. Ligue aquelas vezes que achar necessárias para participar neste passatempo. Ligue as vezes que o seu orçamento familiar permitir. Queremos estar aqui para ajudar e não precisar ajudar. Agora, há uma certeza, se não ligar o 760... 200... Dentro destes 3 minutos e 16 segundos... Não ganha. Não ganha. É certo que nunca sabemos a que horas foi feita a chamada vencedora. Mas imagino que está agora a ligar o 760... 200 e 500. Imagino que se faz magia e é precisamente esta chamada que está a fazer agora, a chamada escolhida. Já viu que andou em resinadíssimo, em resinadíssimo, o tempo todo, não vou ligar, desta vez não vou ligar, não vou ligar, não vou ligar e decidiu a última hora e correu-lhe bem. Não se vai arrepender. Começa o ano da melhor maneira. Portanto, mas é assim, apresse. Também não fico muito tempo a pensar se deve ligar ou não. Porque só tem 2 minutos e 45 segundos para marcar o 760... 200... Porque se não marcar o 760... 200... Nunca na vida que lhe vai sair 7500 euros, pelo menos neste passatempo. Porque só ganha os 7500 euros se ligar o 760... 200... E porquê? Porque o 760... É a única forma de concorrer. Lá está, e dá-lhe a possibilidade de hoje ser o feliz contemplado. Portanto, liga uma vez, fica inscrito... Liga uma vez o... 760... 250... Sabem o quê? Que isto era a novidade nova? Ah, pois! Aqui também se trabalha. Agora, se ligar mais do que uma vez o 760... 250... Tem mais hipóteses de arrecadar um prémio de quanto? 100.500 euros! Menos de 2 minutos para ligar. Nós vamos estar aqui consigo. Agora daqui é que já não tem safa. Agora vai ter que marcar o 760... 250... Agora já não há mais desculpas. Até porque os portugueses, o bom Tuga, faz tudo à última da hora. Portanto, se é Tuga, está a ligar agora que eu já estou a ouvir. O 760... Já estou a ouvir a chamada. Não, estou a ouvir as teclas todas. Ah, este é o que eu estou a tocar nas teclas. Porquê? Exato. É pá, deixa-me lá ligar que já só falta um minuto e meio, não é? E vai na volta ainda bem, depois não me sai. Pois com certeza, então agora é uma boa altura. Estou como outra qualquer. Tem menos. Tem menos de um minuto e meio. Falta menos de um minuto e meio para as linhas telefónicas encerrarem. Portanto, se está a chegar agora à casa, nós vamos dizer que tivemos aqui convidados de luxo. Puxo para trás e veja. A nossa pipoquinha esteve aqui no estúdio e está neste momento. Na casa está ali. Ela ali no colinho do Pedro. Portanto, se está a chegar agora à casa, depois pode puxar para trás e ver o programa desde o início. Agora, o que não pode mesmo puxar para trás é este passatempo. Portanto, tem menos de um minuto e meio. Tem quanto tempo? 50 segundos. Bem menos de um minuto e meio. Para marcar o 760, 200, 500. O tempo aqui passa a voar. Tem menos de um minuto. Esta é agora a sua oportunidade. Se ainda não marcou, aproveita agora o momento para matar. A oportunidade de começar de 2015 com dois pés direitos e 7500 euros na sua vida. Isso é que vai saber bem. Daqui a poucos minutos vai estar a falar connosco. Mas agora tem que ligar o 760. Até porque tem menos de 30 segundos. Tem mais ou menos 25 segundos para marcar este número que faz as delícias todos os sábados. É entregar-nos um prémio a uma família portuguesa. Mas vai se chamar Não Acredite. Vai viver em Não Acredite. Mas vai ser só. Não, mas queremos saber o seu nome. E depois vamos entregar-lhe 7500 euros. Está a ver o tempo a passar. 7500 euros. E ainda vai a tempo. Como até hoje. Achas que o jogo dentro do desafio final é mais tranquilo do que uma casa normal, uma edição normal da casa dos gredos? Acho. Acho que é mais tranquilo. Porque assim, como é que eu lhe vou dizer? As pessoas que vão para lá já não vão surpreender. Toda a gente já as conhece, toda a gente já viu o que é que elas são capazes de fazer. Mas também não sabes. Olha que normalmente o desafio final daquilo que já vimos é... Mas é assim, quem assistiu às outras casas sabe o que é capaz ou não de fazer aquela pessoa. A meu ver, a pior, a pior das piores é a primeira. É a primeira. Que ninguém sabe. Que ninguém sabe. É que ninguém sabe o que é que pode contar da Cristiana, o que é que pode contar do Pedro. Agora, se a Cristiana entrar no desafio final, já sabemos quem é a Cristiana e o que é que ela pode fazer ou não. Mas vão estar a lidar com outros concorrentes de outras edições. Outros concorrentes que não conhecem. Com uma pessoa que eu venho, por exemplo. Eu ao pouco ou bem conheço um bocadinho de cada qual, está a entender? E já sei o que é que aquilo é capaz de fazer e o que é que aquilo não é capaz de fazer. Mas esta casa parece que vai ter muita surpresa. Já dá para ter mais ou menos a missão. Elizabeth, e se te chamarem, se a vós te escolher amanhã para entrar? Não parece. Não parece que vai. Como foste a ver se... Ah, não te parece? Sim, sim, que eu queria ir. Queres descansar um bocadinho aí. Sim, sim, sim. Vamos ver o que é que a vós tem reservado. E para os meus lemos aqui desse lado? Olha, a pipoca que já disse que queria entrar. A pipoca estava... Pedro, imagina que entras amanhã no desafio final. Já tenho a mala preparada. Mas já desfizeste a mala? Desfiz e voltei a fazer. Foi para lavar e preparar outra vez. Se entrares dentro da casa, quem é que não gostavas de ver lá dentro? Eu gostava de ver toda a gente lá dentro. Toda a gente? Toda a gente. A casa é grande, cabe lá as 5 edições todas. Tu és um fã incondicional da Érica. Sim. Sim, que também já lá está. E a Érica vai estar neste desafio final. Flávia, com quem é que gostavas de estar na casa? Para além das pessoas que estão aqui? Já estão. Deem-me lá uma ajuda. Então não há ninguém assim que gostasses de conhecer e de outras edições? Sim, o Carlos, o Marco, também tem uma personalidade forte. Gostávamos de os conhecer. Cristiana, pessoas de outras casas que tu gostasses. A Cátia. Já que me compararam com ela. Ai, a Cátia. Agnes. Já agora? Sofia, casa 4. Sofia, casa 4. Era uma pessoa que tu gostavas de conviver? A da era a personalidade dela é que queria. Portanto, vocês os quatro gostavam de entrar neste desafio final. Será que iam mostrar mais alguma coisa que nós ainda não conhecemos? Havia alguma coisa de novo para mostrar? Se o jogo é sem pedir. É, é diferente, pois. Estou a deixar tudo. Sim, eu gosto disto. Deve ser marido. Isto vai ser um desafio final daqueles. Upa, upa, puxadotes. Ora bem. Olá. Boa noite. Boa noite. Olá, como é que está? Como é que está com a Cátia? Obrigada. Está bonzinha. Como é que se chama? Ângela. Ângela. Ângela é um anjo. Ô, Ângela, vive onde? Obrigada. Vive onde, Ângela? Em que sítio do país? Portimão. 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 Boa, Ângela. Ângela. Estávamos a falar da Cátia. Estávamos a falar da Cátia. Precisamente. Ô, Ângela. Gostou do programa? Adorei. Adorei. Já viu isto aqui? Foi hoje? Eu, pobre, Anitta Elizabeth. Adoro-lhes muito. Muitas convidados. Eles estão a retribuir também, Ângela. Estão a agradecer, Ângela. Temos aqui um elenco de luxo. Mas, olha, a sua emoção cheira-me que não é só por causa destes convidados que aqui estão hoje. Não é assim? Ah, não acredito, obrigada. Não está, não acredito. Não acredito. Não acredito. Estás a ver, é isto que eu gosto. Meus queridos, obrigado por terem vindo. Muito boa sorte para amanhã e para o próximo tempo. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Ainda bem que vieram nós. Voltamos para a semana. Voltamos para a semana. Não esqueça do desafio final. Porque é o sábado. Oh, sábado. O segredo é nosso. Até para a semana. O desafio também é nosso. O desafio também é nosso.